E aí nação Tricolor, antes de começar o vídeo, deixa um like, se inscreva aí no canal, e compartilha aí, pra cada dia o canal ficar maior do jeito que já tá crescendo, tá crescendo, tá ficando bom, hein? Notícias do Tricolor, Rojas tá treinando hoje, né? É muito bom, né? Eu espero que ele ajude o São Paulo, né? Porque o São Paulo tá sem ponta, né? Igual o Antony não tinha, não tem no São Paulo. Aí se o Diniz fica improvisando o cara que não é ponta, lá, né? Aí fica difícil, né? Eu queria que o São Paulo jogasse com dois pontas, né? Eu queria que o São Paulo jogasse com o Boia, e com o Toró, na ponta. Mas o Diniz, não sei por que coloca o Vitor Bueno de ponta, até hoje eu não entendo, entendeu? Por que que ele coloca ele de ponta? Se você sabe por que que ele coloca ele de ponta, e eu acho que tem que mudar esse time novamente, porque esse time não encaixou, a meu ponto de vista. É um time muito lento, dez chutes ao gol, no gol, no jogo de ontem, contra o River Plate, há seis meses sem jogar, né? Dez chutes. Tudo pra baixa, né? Como a gente vai ganhar assim? Pra você ver, o time que jogou contra o Flamengo, deu vinte chutes ao gol. São vinte chutes ao gol. Fizeram cinco, o São Paulo dá dez chutes pro gol, e tudo lá pra baixa da égua. Né? Complicado, né? Eu espero que mude o São Paulo. Tem que mudar. Tem que mudar, tem que mudar esses jogadores aí, porque eles não... Eu sei uma forma de o São Paulo ganhar do LB lá. Coloca o Fabão na zaga. Fabão faz gol, hein? Tira qualquer um atacante de São Paulo aí e coloca o Amoroso. Amoroso, nos tempos de hoje, ainda capaz de meter gol nesses times frouxos. São Paulo pega e ainda São Paulo perde, né? Amoroso, bicho, é Amoroso fazer gol brincando, meu filho. Dos tempos que ele tá hoje, ele faria gol brincando, né? Não, mas é... Nossa, nossos atacantes, o goleador tem cinco gols na temporada, seis gols. Olha, rapaz! Luiz Fabiano fica com inveja, hein? Rapaz, cinco gols na temporada, sete gols, olha! E o Diniz tá adorando o time, assim, com sete gols, né? O máximo de jogo de São Paulo é um gol, dois gols. Aí troca a zaga, coloca Léo Pelé, e até eu esqueci o nome do menino lá. Pros caras saírem mais rápido de lá. Agora a gente tá levando mais gols, né? É um negócio que eu não entendo. Tiro o Herboleta, tirei o Bruno Alves, e agora a gente tá mais... Levantou mais gols. Ajudou bastante, né? É muito... É o meu ponto de vista. É muita burrice, é falta de humildade. Entendeu? O que os caras... Foi a melhor zaga do campeonato brasileiro, cara, só porque foi o Kuka que fez, né? Não, vou desfazer o que o Kuka fez pra o São Paulo ficar pior do que ele já tava. Né? Eu acho que se o São Paulo jogar... Tem como ganhar do LDU. Agora se jogar contra, do jeito que jogou aí, é muito pouco pro time de São Paulo. Eles não sabem o time que eles tão jogando, né? Não sabe, ó. Não sabe o que é isso. Joga por jogar. Joga porque o salário tá na conta. O salário tá na conta, então... Pra que ganhar títulos, né? Eu sei que quando o... Eu espero que o... Que o... Que o casário ganhe, né? Se não ganhar... Tamo lascado. De novo, mais quatro anos de sofrimento. Mas eu acho que o casário vai ganhar, né? Cê é doido, cara. Fico pensando, mano... Nesses... Nesses... É... Senhores... Com mais de 10 idade do que eu. Que viu... Viu aqueles times de 86, 87 jogar. E vê esses... Moleque... Bando de moleque ruim jogar hoje. Cê é doido. Um jogo horrível daquele ainda fala que joga bem. Não, jogamos bem. Teve mais posse de bola. Daqui nem posse de bola. Teve um time que fazia sete meses que não treinava. Seis meses. Não, eles são melhores que nós. Porque... Pô, para com isso, mano. Nunca que a gente ia ver Rogério Cine falar isso aí. Nunca que a gente ia ver o Diniz falar isso aí. Diniz, não. O Muricy fala isso aí. O Muricy fala... A gente jogamos mal. Jogamos mal. Fomos ruim pra porra. Né? Não. Não. Jogamos bem. Temos mais posse de bola. E fizemos mais... Fizemos o River Plate um sufoco. Rapaz, mano. Quase perdeu no Monumbi. Quase perdeu no Monumbi, velho. Quase quebraram... Quase que o River quer o tabu, ô Diniz. Então, vamos mudar esse time, cara. Por favor. Volta com... Volta lá com coisa. Tira o Reinaldo. Que é ruim na marcação. Coloca o Léo Pelé. Que também é ruim, né? Mas não tem outro. Coloca ele. Treina o Igor Vinicius pra chutar pro gol. Desde o começo do ano, ele tá sobrando na cara do gol e não sabe chutar pro gol. Vamos pegar esse garoto. Ele tem futuro, cara. Ele tem futuro. Mas treina esse cara pra chutar pro gol, mano. Nesse lance, tinha a opção dele chutar pro gol. Né? Mas quem que tava na área? Um atacante só na área? Como a gente vai fazer gol? Fica todo mundo recuado. O cara olhou. Não tinha ninguém. Ele falou, vou tentar tocar com um cara. Alguém tá vindo. E o cara tá com... Com três marcação. Cadê o... Outro jogatório. Na hora que é pra atacar, não tem ninguém. Eu vi um jogo, na parte que o Pablo foi marcar pressão. Só o Pablo marcando pressão. O Pablo olhou assim e falou, ô mano. Pai assada isso aí. Marcar pressão é marcar pressão. Do que adianta? Um jogador marcar pressão. Um só. Não adianta nada. É ser uns três, quatro marcando saída de bola. O São Paulo em 2005 marcava saída de bola. Ali marcava. Ali o... Vixe. Ali marcava aquele São Paulo em 2005. Marcava mesmo. Olha, vê os de hoje, mano. É pra marcar saída de bola, então é pra marcar, né? Não, fica um cara marcando só a saída de bola correndo igual o idiota. Igual o Pablo. Eu acho que tem que mudar de novo. Tá na hora de mudar esse time aí. Tá na hora de colocar outros jogadores aí com mais potencial do que esses que estão jogando. Esses aí não estão valorizando. Não estão jogando com raça e com gana. Não sabem onde estão jogando. Por isso que perdeu pra... 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 Pra Mirassol. Não sabem onde estão jogando. Não perdeu. Por quê? Ah, estamos fora de ritmo. Eles também estavam. Ah, mas eles são bem treinados. Tô bem treinado, caralho. Ah, tô bem treinado. Bem treinado o quê? Pensa não. Os caras foi... Ah, eu pego um... Os caras trabalhavam de Uber. Eu tenho certeza. Eu falei isso no meu vídeo. Eu falei, se colocasse esses caras que jogam de Uber no São Paulo, ele ia se encantar e ia jogar com raça. E com o salário que eles ganham um pouquinho, só pagavam um pouquinho a mais do salário que o... Se o Mirassol paga um salário pra eles, né? Aí o São Paulo paga milhões nesses jogadores. Esses jogadores tão nem aí. Né? Pega um cara do Mirassol aí, ó. Paga um valor. É... Mais ou menos. Não igual esses aí, esses que tão aí no São Paulo, que ganham milhões e não jogam nada. São Paulo, compara o time de 2005 com esse time aí. Eu tenho certeza, mano. Que o time de 2005 ganhava nem a metade desses jogadores de hoje. O seu Leco falou pro Morissi que o São Paulo tava... Fala de moda. O São Paulo tava ganhando três títulos brasileiros diretos. Tava muito ruim, né? O São Paulo tava muito ruim. Só foi ele entrar o que aconteceu com o São Paulo. Não ganhando mais nada. Ganhando mais nada. E só perdendo um jogador. Só perdendo um jogador de graça. Um... Um bando de pessoal... Pessoal amador. Deixando o Fabinho ir embora. De graça. Deixar... É... O... O... Gabriel Novaes no... Na puta que pariu. Nem sei o que tá acontecendo com ele. É... Tipo assim. O cara é goleador na copinha. Mas pra... Pra jogar no São Paulo não serve. Porque... Ele tem perigo de marcar gol, né? Complicado, né, mano? Complicado. Bora, tricolor. Vamos mudar esse time aí pra gente ganhar, cara. Volta, meu tricolor. Volta.